Assista agora no APTV, Receita de Família. O APTV já está de volta e agora é hora de Receita de Família. Uma dica que eu te dou, se aventure pela cozinha, junte a família, é muito gostoso. De sábado, às vezes eu pesquiso na internet, monto um cardápio, sempre funciona, viu? É bem legal cozinhar pra você, pra sua família, pra quem você ama. Bom, a gente recebe pela primeira vez aqui no estúdio o chefe conceituado, chefe Fernando Meirelles da cidade de Campinas, que vai ensinar terrine de frango com recheio de legumes. Parece estar delicioso, que o cheiro tá bom demais, viu? Tudo bem, querido? Prazer estar aqui com vocês, super legal. Primeira vez com a gente, né? Super gostoso, com uma receita super legal. Super, super. Bacana, a equipe te tratou bem. Muito, muito. Direitinho. Olha, ele vai sempre na flor, um beijão à flor, minha querida, né? Como é que ela tá? Tá bem lá? Tá super ótima. Tá sempre lá com ela, né? Ela tá sempre feliz, divertida. Aliás, flor, vem pra cá, vou te fazer um convite. Vem fazer bagunça aqui comigo, vem ser nossa convidada. Vai ser um prazer te receber. Outro dia ela mandou beijo lá pra mim, tô devolvendo, ó. Beijo pra você, querida. Bom, e a gente vai ensinar esse terrinho aqui. Então, na verdade... Parece fácil, mas é fácil mesmo, né? Não, é super fácil. É que aí eu tô trazendo com um molho, que é super gostoso acompanhar. E uma coisinha a mais, um toque a mais, que são as lâminas de abóbora, que são super legais também. Coisa de chefe, né, gente? Coisa de chefe, né? Justamente. Então é hora de anotar os ingredientes pra fazer essa receita aí pra sua família. Vamos lá? Ingredientes para o molho. Suco de duas laranjas, duas colheres de sopa de mostarda amarela, uma colher de sopa de mel, 200 ml de creme de leite e sal a gosto. Ingredientes para o recheio. Duas colheres de sopa de azeite para refogar, uma xícara de chá de vagem picadinha, uma xícara de chá de cenoura picadinha, meia xícara de chá de pimentão vermelho picadinho e duas cebolas médias picadinhas. Sal a gosto. Fernando, são quantas etapas dessa receita? São três etapas. Eu vou começar fazendo o molho, em seguida eu vou refogar os legumes do recheio. O lance seguinte, eu preciso do suco de duas laranjas, de duas a três laranjas, tá? Despejando o meu suco de laranja aqui, eu vou acrescentar a mostarda, tá? Em seguida o mel. Então o que que eu tenho? Laranja, mel, mostarda, tá? Esse, nesse passo aqui... Esse potinho aqui comigo, eu vou pôr desse lado. Nesse passo aqui, depois que ele ferver uns dois minutos, eu vou acrescentar o creme de leite. Enquanto ele tá fervendo, só isso. Olha, que fácil. Super fácil, fácil mesmo, é muito gostoso. No final eu dou uma acertadinha no sal. Aqui agora um fio de azeite. Esse fio de azeite, eu vou colocar pra poder refogar o meu recheio. Tá. Qual que é o segredo aqui? Na massa da terrina, eu vou colocar um pouco de cebola. Só que o que que acontece? Eu em casa, eu refogo toda a cebola junto, depois eu separo metade pra mim acrescentar na massa. Ah, ok. Se você refoga junto, só que depois separa. Aí eu separo. Só que o que que aconteceu? Aqui pra ganhar tempo, eu já refoguei. Legal. Então aqui o que que eu faço? Eu vou deixar essa cebola dar uma murchada junto com a minha cenoura. Nesse caso eu já posso juntar a cenoura. Tá. A terrina, ela poderia ser crua, eu poderia levar esses legumes cru. Que vai assar, né? Justamente, mas eu não gosto. Eu gosto de dar essa refogadinha pra ele pegar um pouco do gosto. Então aqui eu já dei essa amarelada, ó. Você já vê que a cebola já mudou a cor. Murchou um pouquinho, né? Agora eu entro com a vagem. Por que que eu entro com o pimentão no final? Por quê? Porque se eu entrar antes, ele vai desmanchar. Enquanto você tá fazendo isso, eu quero saber o ponto do molho, que eu vi que você tá reduzindo ele ali. Eu vou nesse instante, como já reduziu um pouco, eu vou entrar com o meu creme de leite. E vou deixar reduzir mais um pouco ainda. E acerto no sal. Tá certo, então. Aqui agora eu posso entrar. Com creme de leite. Com creme de leite, ó. Nossa, que delícia, né? Fácil demais fazer. Fácil. E esse molho é super gostoso, ele vai bem em tudo. Olha aqui como ele já deu uma engrossada, então olha a textura, tá vendo? Interessante, ficou muito bom. E aqui eu vou dar uma acertadinha no sal. Posso mexer aqui pra você? Pode, pode, por favor. Você acha mesmo que eu não ia dar um pitaco aqui? Não tem como, né? E aqui nesse momento eu entro com o pimentão. Você vê que é mais mesmo, só pra dar uma refogada. E ficar um colorido bonito, né? Olha, lindo. Aliás, tá tudo muito colorido. Pimenta do reino, tá? Eu ponho um pouquinho, porque eu acho que faz parte. E um pouquinho de sal, que é pra acertar. É. Lembrando que eu já tenho sal na massa, sal no molho. Olha, o molho agora eu vou desligar, subiu fervura, tá super ótimo, tá na textura que eu gosto. Perfeito. Estou com o meu recheio pronto e o meu molho pronto. Agora então eu vou partir pra massa. Ingredientes. 1 kg e 400 gramas de filé de frango em cubos, 2 ovos, 2 colheres de sopa de requeijão, 2 colheres de chá de sal, 2 colheres de chá de páprica picante, 1 xícara de chá de salsinha picada, 2 colheres de sopa de vinho branco e 1 colher de sobremesa de ervas finas ou chimichurri. Aqui, lâminas de abóbora grelhada como opcional. Isso aqui são lâminas de abóbora. Isso aqui é fantástico, porque eu vou usar essas lâminas pra cobrir a assadeira e pôr a minha terrine dentro e a hora que eu tirar, a terrine é meio esbranquiçada, então vai ter esse laranja. Por fora vai ficar lindo. Que delícia! Eu tenho aquela abóbora de pescoço, é essa abóbora aqui, em que eu faço as lâminas, mas também pode ser com uma faca. Ela é pré-cozida alguma coisa ou não? Ela é só grelhada em uma frigideira ou chapa, não vai nada. Não vai nada, né? Nada, eu só passo um fio de azeite com um papelzinho na chapa, põe as lâminas, elas vão ficando nessa cor, nessa tonalidade, você vai perceber que elas vão diminuindo o tamanho. É, ela dá uma mochadinha também. Quando elas estão flexíveis, elas estão ótimas. Ai, que bacana! Não é? Isso é lindo demais. E fica lindo. Isso dá um efeito muito bonito. Tá certo. E aqui agora, então, eu vou fazer a massa da terrine. Eu estou fazendo aqui meia receita do que eu passei pra vocês. Se vocês forem fazer a receita inteira, divide na metade pra processar, porque não cabe tudo no processador. No processo tudo de uma vez. Justamente. Tá bom. Então, aqui eu faço o seguinte. Eu coloco o meu frango em cubos pra facilitar justamente o preparo. Primeiro eu vou triturar o frango, pra depois misturar os ingredientes. Porque é uma massa mesmo que a gente faz, né? Tá certo, tá certo. Vamos lá. Então, quando começa a formar esses pedaços assim, grunos, você percebe que já tá bom. Entendi. Já tá processado legal. Tá no ponto. Tá bom? Tá. Então, aqui agora, o que eu faço? Eu vou acrescentar a páprica. Eu vou colocar dois ovos. Não, na verdade, houve um erro que eu fiz pra receita inteira. Então, é um ovo. Tá? Tá. Pra cada... Pra cada... Pra metade da receita vai um ovo. Um ovo, justamente. Uma colher capixada de requeijão, que você pode mudar por iogurte. Ah, olha. Você pode mudar por requeijão light, por maionese. Tá. Enfim, você pode trocar conforme você tem em casa. Então, aqui eu tenho a cebola, que eu já tinha separado e refogado. Aqui eu tenho duas colheres, mucado, na verdade, como é meia receita. Uma colher de vinho branco suave. O chimichurri, no qual eu falei pra vocês que poderia ser ervas finas, como também poderia ser cebola, alho. Certo. Agora, eu vou finalizar no sal, né? O sal, lembrando que eu tenho sal em tudo. Então, controle esse pouco de sal. Devagar, devagar. Tá? Aqui eu tô pondo uma colher de chá. Tá. Então, aqui, ó. Tô gostando dessa receita. Um monte de dica, hein? Você percebe que junta? Uhum. E esse é o momento que tá... Tudo do lado. ...correto. Tá bom? Tá. Então, aqui nós estamos com a nossa massa da terrina e pronto. Pronto, tá. Bom, agora eu vou acrescentar minha salsinha. Lembrando, meia receita, meia porção. Tá. E misturo bem. Bom, misturei. Tá pronta a minha massa da terrine. Então, não tem segredo. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Na verdade, o que dá o nome ao terrine... Na vasilha. A vasilha chamava terrine. Ah, entendi. Então, eles chamam de terrine, mas terrine, na verdade, seria o nome da travessa. Entendi. Então, é uma forma de bolo inglês. Ah, ok. Tá? E aqui, o que eu faço? Eu passo o azeite em volta. Uhum. Por quê? Eu vou colocar as minhas lâminas. Tá. Olha. Então, se eu quisesse fazer ela sem lâmina nenhuma do lado, era só pegar a massa e colocar aqui. Entendi. Com o recheio. É que eu gosto de envelopar, por quê? Tem pessoas que, ao saber que é frango, não gosta de frango esbanquiçado, mesmo sendo uma terrine. Entendi. O que eu faço aqui agora? E agora? Eu pego aqui, jogo a minha massa, uma parte da massa aqui dentro. Uhum. Tá? O que nós conseguimos fazer com a terrine, que é interessantíssimo? Nós conseguimos desenhar dentro dela. No caso aqui, como eu tô dando, pôndo legumes, eu só vou fazer um, uma afundadinha aqui no meio, pra colocar os legumes. Pra que fique a formato. Justamente, o formato de melô. A gente entra com o recheio agora, né? E o recheio eu vou pôndo sempre no meio, por quê? Se eu espalhar o recheio inteiro aqui, a hora que eu cortar a terrine, ela vai desmanchar. É, porque ela não tem sustentação, né? Justamente. Bom, estamos chegando ao fim dessa receita. Olha que delícia. Agora você leva ao forno pré-aquecido, 230 graus, né? 230 graus por 45 minutos. Aqui, olha, eu fecho da seguinte forma. Eu pego as lâminas que sobraram, fazendo isso, só pra dar um charme, que na verdade essa parte vai virar pra baixo. E aqui eu viro assim. Muito bem. Leva ao forno, aqui no banho-maria, 40 minutinhos. É, eu preciso levar no banho-maria, sem falta, pra poder ficar na textura correta. E também tem o lance do papel alumínio por cima. Forno, 40 minutos, 230 graus. 45 minutos, 230 graus. Fechado. É hora de experimentar. É hora da verdade. A hora mais gostosa do meu dia. Pode experimentar. Vai o molhinho agora. Olha a textura desse molhinho, gente. E você vai ver que delícia que é esse molho, que suave que é. Olha lá. Tá servida? A característica da terrina é que conforme ela fica um dia ou dois na geladeira, ela pega mais sabor. Ela vai agregando sabor. Nossa, que delícia isso. Suave. Tempero tá perfeito. E não deixo a hora de acabar o programa pra comer de verdade. Legal. Né, Fernando? Obrigada. Obrigado a você. Vem pela visita. Venha quando quiser, a casa é sua. Fiquei muito feliz de estar aqui. Muito gostoso. Tudo me recebeu muito bem. A gente gostou muito de você também. Tá convidado. Venha mais vezes. Como é que é o nome do seu assistente pra eu agradecer? Vitor. Vitor. Ô, Vitor. Obrigada também, viu, querido? Ajudou muito aqui, né? Com certeza. Tem o braço direito aí. 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 E aí